A morada do samba! Presidente, a Solange Cruz Bichara Rezende. Ela que é uma mulher muito forte, né? Presidente de honra, Juarez da Cruz em memória. O carnavalesco é o Jorge Silveira. Diretor de carnaval, o Júnior Dentista. Diretores de harmonia, as lideranças da morada. E como intérprete ele, Igor Sorriso, que não para de sorrir mesmo. Mestre Sala e porta-bandeira, Diego Mota e a Natália Lago. Na bateria, o mestre Sombra, muito experiente. Com o enredo, Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. Uma cidade alegre que vem com 17 alas, 4 alegorias. 2.500 componentes e tem as cores vermelho e verde. Vamos ouvir o carnavalesco que está tentando o bicampeonato, hein? Ano passado ganhou com o Samurai Negro e agora vem com Mário de Andrade. Com o Jorge Silveira. Em 2024, a Mocidade Alegre leva para a avenida o enredo Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. No aniversário de 470 anos da cidade, nós vamos prestar uma homenagem a ela através de uma das suas figuras mais ilustres, o poeta Mário de Andrade. Convidamos vocês a conhecerem o Brasil encantado de Mário de Andrade através da visão do poeta no desfile da Mocidade Alegre. Agora vamos saber como chega essa bateria do Mestre Sombra. Alô, povo de samba. A bateria da minha escola, a bateria Ritmo Puro, para o carnaval 2024, estará resgatando uma coreografia, a coreografia do Caracol. Até atendendo pedidos dos nossos fãs da nossa bateria, vamos fazer essa manobra para complementar a entrada no recuo. E também estaremos fazendo boças com alusão ao frevo e ao maracatu, que fazem parte dessa Brasileia Desvairada. Alô, comunidade. Alô, Mocidade Alegre. Vem com a gente. Vem com a Ritmo Puro. Estamos indo com você, Sombra. Que completa 30 anos esse ano, à frente da Ritmo Puro Alemão do Cavaco. É isso aí, Ritmo Puro é muita tradição. E ele agora completando 29 para 30 anos, à frente da bateria, voltando com essa coreografia, que já foi um sucesso. Ele tinha parado, mas pediu para voltar. Vamos ver. Gente, já estamos vendo comissão de frente. O Kaleidoscópio Paulistano. Uma paixão de Mário de Andrade. O Arlequim. Olha ele aí, Mário de Andrade, na sua alucinação, na sua Pauliceia Desvairada, vida urbana. E ele, fantasioso, poeta, lírico, vê arlequins para tudo que é lado. E essa é a capa da Pauliceia, os losangos. E o ator pasqual da Conceição, a gente acabou de ver ali, interpreta Mário de Andrade na comissão. Ele é convidado muito para fazer Mário de Andrade em vários eventos, em cortejos pela cidade. Ele sempre está fazendo e recitando as poesias, os poemas e as memórias de Mário de Andrade. Pasqual é um craque. Há mais de 30 anos, né, Wilson? É, mais de 30 anos. Muita semelhança. E esses arlequins vão acompanhar a viagem dele Brasil a tudo. Acompanhado pela Pauliceia Desvairada. Ele vai terminar na Pauliceia. A primeira grande viagem é Minas Gerais, depois ele vai a Amazônia, Nordeste e, ao voltar a São Paulo, ele resolve ir ao interior. O enredo é baseado no livro dele, o autorista aprendiz, o Mário que viveu na Barra Funda, onde está a fábrica do samba hoje. Ele entra na Locomotiva, na Maria Fumaça. Onde a dura poesia me fez arlequim. A dura poesia me fez arlequim. Elenco sumiu. Está aí na frente da Maria Fumaça. Que show, hein? Que tipo puro. Quero ouvir. Elenco escala o elemento cenográfico, faz da Maria Fumaça seu palco. Repete, repete. Jão! E movem o maquinário. A arlequinada, o carnavalesco, usa o branco e vermelho da escola e também está escondido os losangos coloridizes. Quero ouvir. Tanta aí. O que é que tem? O tambor me chamou pra firmar no terreiro. Em cada verso o sentimento verdadeiro. Tô de um país, hein? Tô de um país de felicidade. Eu quero ouvir. E agora chegou o momento do Diego e da Natália, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira desafiando o céu de concreto. Retrata esse mosaico de emoções desenhadas em cada esquina. como o Mário de Andrade via a capital paulista. O Diego Motta tem 35 anos. Ele é dono de um ateliê que produz figurinos artísticos. Ele estreia como o primeiro mestre de sala e está na escola há sete anos. E a Natália Lávio tem 28 anos e está numa cidade há 21. Ela é bacharel em direito e trabalha com eventos. Esse é o terceiro ano dela como porta-bandeira da escola. Notem que Jorge Silveiro Carnavalesco desenha os mesmos losangos, só que agora em tons pastéis. Os tons pastel se exibindo com os quadrados de guardiões de mestre de sala e porta-bandeira. Estes são os guardiões do casal resto do sala e porta-bandeira. Adolescentes que começaram na aula das crianças na escola e as semanas foram colocados ali para entender o quanto o pavilhão da escola é importante e realmente precisa ser guardado. A super rainha Camila Silva Eterna Ela que já foi Ela que está de volta ao Carnaval de São Paulo Ela reinou aqui no Vai Vai durante muito tempo reinou numa cidade e foi também rainha no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. É uma das grandes do Brasil. Milton Ailton tem uma dúvida Eu vejo que aqui em São Paulo as comissões elas usam poucos argumentos elementos laterais acessórios a mais como no Rio tem muita coisa muito carrinho é uma questão um pouco mais clássica aqui Por que isso? Tem uma diferença também do jeito de apreciar Aqui as nossas torres elas estão em W Então você tem um jurado de um lado de um outro de um lado então você vê em zigue-zague na avenida Lá no Rio de Janeiro me corrija se eu estiver falando uma página A comissão de jurado é de um lado só Então eles viram e fazem toda uma apresentação cênica Também tem uma outra coisa porque aqui a gente não para A escola está inteiramente o tempo todo em movimento No Rio de Janeiro tem uma parada para a apresentação da comissão para a apresentação da dança do mestre Sala e da porta-bandeira Aqui não Quando o mestre Sala vem ele já vem em diagonal para ir direto para a cabine para fazer a apresentação Olha lá no Rio tem cabine dos dois lados mas assim eles são apaixonados por esses trambolhos horrorosos que tapam A visão do público é um horror Então bravo São Paulo por dançar no chão por se apresentar todo mundo vê essa cafonice de cenário que acaba com a visão do público não existe Show E está cada vez maior lá no Rio Pelo menos carros mesmo Olha a Thelminha 21 minutos de mocidade alegre na avenida Depois das alas que se apresentaram vem o carro abrir alas A pauliceia desvairada Onde ele morava e aí é daí que ele vai decidir partir e ir embora O destaque apresenta o esplendor em art deco Olha Maurício Pina o fabuloso o grande Olha o Arlequi metalizado Eu sou encantado pelo trabalho diverso do Pina Genial Aqui é no Salgueiro Onde ele passa ele sempre propõe fantasias diferenciadas Gosto muito do trabalho do Pina As engrenagens urbanas de São Paulo Viaduto do Chá E aí o nosso homenageado Mário entra em vertigem Ele se cansa do urbano e quer um outro Brasil O Brasil do batuque do folclore da macumba Um Brasil profundo né Milton E aí ele vai atrás disso Numa época que era muito difícil esse deslocamento também E ele não tinha uma condição financeira abastada digamos Diziam a excursão suicida De tão difícil que era A febre amarela O TAMB me chamou Pra firmar no terreiro Em cada verso o sentimento Eu bordei o país Eu quero ouvir geral Mas eu sou dessa terra Que coral lindo O que tá fazendo Mocidade Sob o comando Do Igor Que coisa incrível Tem que se garantir na comunidade Comunidade O carro de som Eu acho que a plateia tá ajudando também É isso que eu ia falar O carro de som é muito bom Tem uma direção musical do Dendem que é um craque E mais os músicos O Igor Porém O que o Milton falou É o ponto crucial A comunidade Ela abraça de um jeito Como se todo mundo fosse músico Todo mundo fosse cantor E lá vai São Paulo Ele vai partir Pra Minas E o primeiro A primeira parada é no Rio de Janeiro Pra conhecer o Carnaval do Rio Representado aí pelo casal de Mestre Sala O segundo casal de Mestre Sala em Porta Bandeira Em Madureira ainda Diego Sueli Falando do Carnaval em Madureira Na busca por fé Sem identidade do povo brasileiro E aí o Tom Graça nos conta sobre a bandeira do segundo casal A bandeira que vem narrando o tema que está sendo apresentado O amor me chamou Pra filmar no terreno Em cada vez o sentimento verdadeiro Ondeio do país de felicidade Conta aí Na voz da minha boa cidade O amor me chamou Pra filmar no terreno Em cada vez o sentimento verdadeiro Ondeio do país de felicidade Na voz da minha Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Filho da galera A passagem pelo Rio foi tão relâmpago que o Rio já foi E já estamos nos anjos do barroquismo Né? Arte barroca brasileira Minas Gerais Mário chega lá na Semana Santa Contempla as igrejas Ou da obra de aleijadinho Imaginem a Semana Santa Nas cidades históricas As procissões Uma loucura A maquinista Olha A Aline Que é uma graça Gente Gente Sou muito fã Da Aline Ela que passou pela bateria Toca todos os instrumentos Que vocês possam imaginar Ela é um talento Absurdo E um carisma É lindo de ver Atenção a entrada da bateria Que ele vai fazer aquela coreografia tão prometida Do Caracol Da Casa Real Fechei o papo No cativó No frebo Saudade só Embriague de carnaval Oh brasileira Desvairada Onde a poesia Fez morada De cada lembrança Sim Escreva só É O tambor O tambor Me chamou Pra firmar No terreiro É cada vez O sentimento Verdadeiro O poder Um país De um pé Felicidade Na voz Da minha Mocidade O tambor Me chamou Pra firmar No terreiro É cada vez O sentimento Verdadeiro O poder Um país De felicidade Na voz Da minha Mas eu sou Dessa terra Sou Dessa terra A letra do samba Pra você acompanhar E cantar Com a mocidade Alegre É falho De um terreno Insano Sagrado O tanto Brasil Ligando Caminhos De crença E paz Dourado É teu chão Ó Minas Gerais Pois é A arte barroca O bom Pode sair Jangadeiro É do parceiro Do balanço Na bebe Teu Vinho Vá Pra conhecer O dançador É em batu Que na gira Vão Jangadeiro É do parceiro Do balanço Na bebe Teu Vinho Vá Pra conhecer O dançador É em batu Que na gira Vão Vão Vá Vão Vem Vá V Am Pá Vim Vim Eu vou ter um país de felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou pra filmar o terreiro Em cada verso o sentimento Eu vou ter um país de felicidade Na voz da minha, mas eu sou dessa terra Sou dessa terra É o timbal esse tambor que chama pra filmar o terreiro? Exatamente, ele vem com o timbal É direto, ele vai mudando o efeito Quando vira maracatu, ele faz a figura rítmica do maracatu Quando é frevo, ele toca como se fosse frevo E depois ele vai tocando como samba, complementando O timbal que é um dos principais colocadores do timbal em bateria Foi o Ivo Meirelles Ele que iniciou esse processo com a timbal A banheira agora virou um instrumento quase que obrigatório Nas baterias Gente, sabe a bom, né? Ajuda o desfile e dá pra sair pulando atrás Ritmistas vestidos do turista Um turista profissional que faz viagens para escrever som Onde a moesia fez morada Onde a poesia fez morada Em cada lembrança Escrevo a história Batizada no samba de pira Deslumbrantes baianas A pedra sabão Os profetas de aleijadinho Congonhas do Campo Bravo, bravo, bravo Bravíssimo Aplausos em cena aberta Olha que divino confunde o cinza da pista Parecem saídas do concreto Muito original, né, Milton? Impressionante Arrebatador Maquiagem linda Rupa leve E já temos melhor baiana, hein? Pintura de arte linda Porque isso é feito em EVA Que é a borracha Olha lá Onde a poesia perforada De cada lembrança se levantar Onde sai do seu dia O tambor O tambor me chamou Que delícia O tambor me chamou Que delícia Do frevo numa bossa e outra no maracatu Depois ele faz uma pergunta e resposta com repique Surto e volta pro ritmo do samba Repete O tambor me chamou O tambor me chamou Sobre essa terra Livro da garovinha Onde a dura poesia Me fez alegre Detalho de um delírio Gente, eu tava tentando ver aqui Milton, o histórico do carnavalesco é impressionante Ele chegou, já deu título Pra mocidade E tá fazendo um trabalho impecável com esse carnaval Que ele tá apresentando agora Ele é muito atrevendo, ousado Categoria lindíssima Lindíssima De uma proposta artística Com muito conceito Jorge é um craque O Silveira Olha os anjos em pedra sabão ali Cinzas gigantescos dentro do dourado da alegoria E você tem muita luz E tem dois anjos ali Cinzas iguais às baianas Carro que traz as riquezas do barroco nacional Sim, e aí no fundo O estatuário religioso, né? Super Característica da nossa Aí o anjo em pedra sabão No meio dos dourados barrocos É interessante dizer que o Mário de Andrade Documenta a obra de Aleijadinho E isso ajuda muito a projetar o artista Até porque o barroco, sei de Minas Era considerado uma arte menor Não tinha tanto valor, né? E aí ganha esse reconhecimento Mário de Andrade joga a luz Sobre essa beleza das cidades históricas E agora indo para a Amazônia Pintou reloginho na tela 34 minutos de mocidade alegre Que está realmente levantando aqui a bancada Com esse samba maravilhoso, cheio de bosta A madeira mamoreça A madeira mamoreça A estrada de ferro De uma história conturbada Dificílima Rio Madeira ao Rio Mamorese É o Mário de Andrade que chega à Amazônia, né? Aí ele está na ilha de Marajó E aí os búfalos Os bons e as vitórias rezes Vinícius de Carolina Terceiro casal de Mestre Sala e Pota Bandeira Trazendo como tema o Mu Iraquitã Na verdade, esse é o segundo É o segundo Perdão, é o quarto casal Trazendo o cara embora O Wesley e a Simone Eles vêm fazendo esse bailado Porque, para indicar que o Mário Não foi um mero espectador Nas expedições que ele fez A estamparia indígena Em preto e branco Os tótens Indígenas em palha Muito característicos Das civilizações indígenas amazônicas Viu, Ailton, que dá ficar sambando Aqui no estúdio Fiquei sambando O Leio Terceiro Casal de Mestre Sala e Pota Bandeira Você já deu até o quarto Pois é É que o do Numa fantasia Muito bela Em verde Olha que grande Passista Uma fantasia enorme Pesada Parece das vedetes De Parintins E ela vai E segura Amazônia Eu quero ouvir Aí Eu vou ouvir Eu quero ouvir Geral Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Filho da garofina Onde a dura poesia Me fez alegre Detalho de um delírio Insano Sagrado e profano Por tantos Brasil Junto do Tibau Sim Macaba Macaba Agora foi Tem o repique-mó Também Tá sendo tocado Que é um instrumento Lá do Rio de Janeiro Beija-flor Mangueira Muitas escolas tem Uma das coisas deliciosas De ver também Alemão É que quando Tá mantendo Essa sustentação Seja com repique Normal Repique-mó A gente vê Uma batida De mão Essa batida De mão É que conduz É como se fosse Um metrôno Pra você manter o andamento Pra bateria não oscilar Ei, vocês estão perdendo O banho da indígena Ela está belíssima Na Vitória Reja Dando close Horrores Aguaceiro Ela fazia tanta pose E você está lá Lá vem ela Lá vem ela Eu estou aqui Calado O combate está focado Acompanhando o desfile Acompanhando o enredo Acompanhando aqui Eu vou me chamar Pra afirmar no terreiro É cada vez O sentimento O medo O poder O país De fé Eis ela de volta Sambam E dentro da Vitória Reja Então o aguaceiro Cai todo ali E retorna É cada vez O sentimento O medo O poder O país De felicidade Na voz da minha Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Filho da garofina Onde a dura poesia Me fez arreguir Detalho de um delírio Insano Sagrado E progulando Por tantos Brasil Você como autor De literatura Querer revelar O teu país Querer mostrar Dizer ó gente Nós somos amazônicos Nordestinos Mineiros É lindo Essa função É lindo E alguém pode achar assim Mas Mário de Andrade Era rico Tirou o ano Sabático E foi viajar Não era Não era Ele tinha dificuldade financeira Foi uma viagem sacrificante Um tempo que ele doou Que nos é muito valioso hoje E ele altera a noção Que se tinha de brasilidade É tão importante o trabalho dele A gravação das modinhas Das cirandas Das macumbas Dos batuques Que a partir dali Brasilidade passa a ser outra coisa Estamos no Nordeste Caboclinhos As danças As danças típicas As danças típicas né Você tem maracatu De maqui virado Você tem caboclinhos Cavalo marinho E aí Mário de Andrade Contra a funia Nordestina Alemão adora essa coisa de Mas sou dessa terra Sou dessa terra Isso aí é o famoso caco né Porque antigamente Isso originou o puxador de samba né Vamos lá Minha gente Coisa do neguinho da beija-flor Aqueles puxadores Ele dá rapidinho a frase inteira E depois as fotos Exato Ele é um caco Por que que é um caco E eu falei naveguei Naveguei Ele já tem Até viram um membro Falar assim Pô você acha que eu não sei O que eu vou tentar Você precisa me avisar Mas é fantástico Isso é DNA Do saberreiro E a Ludmilla gritando Chega Deixa 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 Ó Ordem Destaques de chão Com roupas lindas Do folclore nordestino Olha ali A cabeça do caboclinho Maracatu E vem o maracatu As fitas E aí você prega Essa terminação Em cada lança E ele experimentou O mar de Andrade Muitos rituais Como o ritual de fechamento De corpo Uma sessão de religiosidade Que envolvia elementos Da árvore da jurema Comum no nordeste do país Então Ele fez essa travessia Pelo Brasil Como disse o Escobar Sem ter condições financeiras Mudou a nossa brasilidade Trouxe O Brasil profundo Que a gente não tinha acesso E ainda Vivenciou essas experiências Por nós O homem caiu dentro mesmo Do Brasil Experimentou o mistério Raízes africanas Olha o mistério Do balanço Novega o teu rio O mar Pra quê? Pra conhecer o quê? O teu sabor O meu amor Repete Repete Geral 43 minutos De Mocidade Alegre Na sua tela No Carnaval Globeneza Fascistas Lindos e queridos Guardadores Do segredo Do samba Carinha saindo Do rancol Vai locomotiva Marateria vinda Comandando essa batucada Junto com o Sombra O tambor me chamou Pra afirmar no terreiro É cada verso O sentimento Vem da terra Canta aí, canta aí Eu quero ouvir geral Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Filho da garoa fina Onde a dura poesia Me fez aflequim Detalho de um delírio Insano Sagrado e profano Por tantos Brasileiros Ao lado do Sombra Tem o Maisena Vitória Rafael O Jorginho O Léo O Alemão Queixo Fábio Sombrinha Que é seu filho Pois é Também está o Thiago O grupo doce E aí resta a pergunta Que não quer calar Vai tirar décimo De onde, meu amor? Impecável Você fica procurando Erro, defeito Não tem Nenhum Nenhum E você encontra Uma qualidade gigante As imagens que estão Vindo para a gente A gente está aqui Deslumbrado Por tanta beleza Por tanta Por essa exibição Porque não falta Alegria Não falta Samba no pé Não falta Enredo Não falta Alegoria É tudo O conjunto Olha os batidos Eu quero ouvir O tambor me chamou Pra firmar no terreiro Em cada verso O sentimento Verdadeiro Eu bordei o país Eu quero ouvir Mas eu sou A Tatiana e Coutinho Que tem a responsabilidade De uma visão linda Que é representar Toda a ancestralidade Do Sampa de São Paulo Esse momento Importantíssimo Do enredo Quando ele retorna Depois de experimentar Todo o Brasil E aí ele quer experimentar O batuque paulistano É, um bigada Né? Dos nossos jongos Olha isso Olha isso Ai que lindo E aí ele vai pra cidade Dê Tirapira Vai ouvir os batuques Tem batuque Na gira do bar Cala, Vi É linda essa história Nessa parte Porque ele reencontra Raízes no samba dele Né? Da bauniceia desvairada Ele encontra Como isso vai virar Escola de samba Portanto esse carro Conta Sobre esse samba Essa plateia aí Cada lembrança Escreva a escolha Batizada do samba de quina Sarrafo alto Meu amigo Vem a Paltíssimo Escobir Mário de Andrade Em verde O turista profissional Em pirapora Encontrando os batuques primitivos paulistas Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Pro estúdio Globeleza Pra gente conversar Com os personagens Alguns personagens Que fizeram Contaram essa história linda De Mário de Andrade Que você vê Em imagens Que impactaram Esse desfile Da Mocidade Alegre Atual campeã Muito na briga pelo vírus A Mocidade Alegre Jandadeiro é o manzeiro No balanço Na velha do teu rio Mas Pra conhecer O quê? Que show Repete Repete Geral Jandadeiro A gente vai se ver A Globo Primeiro lugar Marabéns Mocidade Alegre Marabéns Marabéns Incrível Incrível Gente que bailado é esse Ai eu odeio Que vocês A venida Eu amei o jeito Como vocês estavam fazendo De uma leitinha Olha aqui o microfone Pra vocês falarem um pouco De como foi Atravessar essa avenida E que emoção Eu tava fazendo Contando a história De Mário de Andrade E ele tá aí Ele chegou junto De Mário de Cunha Prazer Bom gente Obrigado aqui Primeiramente agradecer Agradecer a morada do Samba Por essa oportunidade Primeiro de defender Esse pavilhão honroso Com as estrelas E agradecer Minha parceira Parceria nova Primeiro ano Que a gente tá junto Foi incrível Trabalhar com essa moça Que é Mocidade Alegre Desde criancinha E é isso Mocidade Alegre É a emoção Das nossas vidas Tudo é na emoção Foi um desfile incrível Fechado de surpresas E eu tô muito feliz Espero que todos nós Sejamos felizes Do lado do nosso enredo aqui E é isso O Pascoal Vem cá Diga Tá aqui pertinho da gente Vem lá Vai Vem pra sua mala Chegou de viagem agora Chegou de viagem Não encostem na mala Porque aqui está o Ebó Da escola Pra você saber Que tá mesmo Tá mesmo E tá mesmo E tá mesmo Claro Conta pra gente Bom, primeiro A honra de representar O principal personagem Desse enredo Que contou toda essa história Que descobriu tanta coisa Pra gente É uma figura Tão importante Pra nossa cultura É verdade O Marge Andrade Quer dizer Ele é uma espécie De servidor Da cultura brasileira Porque ele não serviu Com a sua obra De muita coisa Eu Por exemplo Quando eu vim pra escola Dessa vez Pra esse samba Eu pensei Que eu sabia muito Do Marge Andrade Mas cheguei aqui Aprendi de novo tudo Como eu aprendi Quando eu fui fazer Lá um só coração Há muitos anos atrás 2004 Aqui na Rede Globo Que foi maravilhoso Assim Eu só tenho aprendido Aprendido toda vez O desfile de hoje As figuras O carnavalesco Tudo isso Gente, é tão emocionante Me perguntaram lá Na saída O que você está sentindo Eu falei Eu estou sentindo o seguinte Estou pra embarcar Num avião Está chovendo Estou com o coração Assim Não conheço o piloto Não conheço nada Aí embarquei E agora Como é que eu estou? Agora eu estou com as pernas tremendo Mas estou no chão Está tudo certo E a mala está aqui E a mala está aqui E ela tem a marca Dos meus dedos Aqui E é interessante Assim que você falou Que está aprendendo sempre E aprendeu com a Mocidade Alegre Há mais de 30 anos Que você representa também Né? O Mário de Andrade E além de tudo isso Nasceram no mesmo dia Tem essa coincidência Não é uma responsabilidade espiritual Você falou que eu ia botar aqui E está mesmo Porque o homem é da feitiçaria O Mário de Andrade é música e feitiçaria sempre E sabe muito bem disso Agora Do lado do meu amado Ailton Ele sabe o que é o trabalho do ator O trabalho do ator É o trabalho de pesquisa É o trabalho de conhecimento É uma universidade Agora Se você sai da universidade do teatro E vem para a escola de samba Poxa vida Você é um Sabe nada, né? Sabe o que? Você chega no samba Sabe o que? Sabe nada, né? Você não tinha ideia, né? De como você é recebido Por uma plateia Passa É além da ópera Da ópera de rua Se é aberto, né? Não, não Ele é lindo É uma outra construção Não, é tudo lindo Tudo mágico Tudo A presidente O carnavalesco O samba É uma magia E as pessoas É inacreditável Assim, o que Vocês na televisão Felizmente Eu pude chegar um pouquinho antes Porque a nossa é a comissão de frente Então eu pude assistir vocês No pedacinho Legal, legal Tá maravilhoso Como tá lindo Porque a gente não tem essa dimensão Impressiona no samba Que é o seguinte A gente não faz ensaio geral Todo mundo ensaia o seu pedacinho Depois um dia junta todo mundo Junta Isso daqui Que espírito é esse? Tá aquela explosão de energia De construção Que se constrói Todo mundo junto Ao mesmo tempo Eu não conhecia a escola inteira Às vezes a gente que vem com um personagem A gente não tem ideia Não tem De como vem uma baiana como essa De como vem até o Minha De como vem um casal como esse Essa opção Por essas cores Todas de alequina E gente Que coisa fantástica A sua fantasia também Gente, eu tô tão feliz Gente, eu tô tão feliz Eu acho que todo desfile é emocionante Mas esse especialmente Eu entrei assim Balançada, sabe? Foi muito lindo Assim, tô muito feliz Você que é cria da Mocidade Alegre também Cria 19 anos de Mocidade Muito antes do BBB Eu falo que o samba é a minha melhor terapia Nos momentos mais difíceis da minha vida O samba renovava as minhas energias E nos momentos bons Eu vinha pra comemorar no samba Então isso aqui é a realização de um sonho pra mim Histórias tão culturais Tão importantes Tão culturais Igual ele tava dizendo Eu também Na minha literatura pré-vestibular de medicina Eu li Mário de Andrade Mas aprendi muito mais estudando esse enredo Então carnaval é isso, né? É arte e cultura Pra todo mundo aprender cada vez mais Eu posso dizer que eu fiz muitas provas No meu ginásio De história, de geografia Com o Samerreto A gente aprende muito Sim, esse carnaval é isso Olha lá Ó, ó, ó Baiana Olha que ele disse que é a melhor Baiana Que passou até agora lá em mim, hein? É a melhor, olha, gente Isso aqui é pano Mas depois aplica uma pintura de pedra na renda Você quer saber como faz, viu? E olha, não Até a mão tem luva O make Minha senhora É chato ser maravilhosa? É maravilhoso ser maravilhosa Vocês estão avassaladoras Foi um arraso Só deu vocês, Baiana Cílios Nós, Baiana Que produzimos Falamos não Assim Pra Essa cara toda assim Então o branquinho Deu um tchan, né? Baiana, dá uma rodada Pra gente acreditar Que tu existe Aplauda É Arthur, né Arthur? É Arthur, né Arthur? Babado O assunto aqui O Arthur vai explicar pra gente Vem cá Arthur, vem cá Chega mais Arthur E vai explicar pra gente Como é que é esse processo, cara Como é que vocês chegaram Fica aqui com a gente Nessa coisa maravilhosa Parabéns Arthur Obrigado, obrigado Isso é uma ideia do Jorge No Carnavalesco Eu vim acompanhando desde há muito tempo já, né? Aí a gente troca muitas ideias Aí ele me desafiou Disse eu quero que tu faça uma Baiana toda fosca Eu vou homenagear uma obra do Aleijadinho A gente tá ilustrando ali com a imagem Eu quero que tu Que você aplique, né? Na Baiana Uma pedra sabão Aí eu fui à pesquisa, né? Eu fui à pesquisa junto com ele Aí fizemos um piloto Eles aprovaram, né? Isso é praticamente O americano, né? O americano do Carnaval É um pano simples, né? A gente jogou uma pintura bastante de arte aí E ficou maravilhosa É feito É um desafio O... Eu até falei Me deram uma semana pra mim pintar Eu pintei 48 Baianas em uma semana Uma semana só? Você ficou o dia inteiro 24 horas Atrapalhou o nosso ensaio Atrapalhou o nosso ensaio É verdade Porque a gente tava ensaio lá na fábrica, não é? Aquele cheiro de tinta Mas a gente vai ser contratado Por uma grande construtora, inclusive Porque nenhum pintor fez essa... É, foi um desafio muito grande, né? 14 anos de Carnaval Eu tive um desafio muito grande nessa Baiana E hoje eu chego até A me emocionar Eu já fiz várias esculturas Várias pinturas Mas isso aí é uma obra de arte mesmo É Não, e principalmente lembrando do Aleijadinho Que é o Mário Que é o grande responsável Pelo renascimento do Aleijadinho Dessa obra maravilhosa E pela recuperação Que aliás foi recuperada Há pouco tempo atrás Muito bom Parece que nunca vai parar de criar Cada ano vem novidade Então não sossega O Carnaval é muito doido Verdade A Thelminha tá aqui Eu tô te olhando no relógio, gente Vamos oi aqui pra bateria Bateria chegando Bateria Tranquilo, Thelminha 57 minutos de escola Vai passar tranquila Tranquilo Sem susto O carro de som já tá vindo É mocidade e alegria, né? Uma água, cara Vai tirar onda Nossa, não tá lindo isso Tá vendo na imagem aí Que a bateria Passou Atrás da bateria Ainda tem mais ala Tem mais um carro Mas vai passar tirando onda Mocidade e alegria 57 minutos agora Tem até 65 Mais uma escola Ela se passa Com total tranquilidade Tempo Não foi um problema Pra mocidade alegre Também Pra ninguém No Carnaval em São Paulo Que bom, né? Muito chato quando a gente tem que falar de atraso Perder o ponto Porque acabou estourando o tempo Por um problema qualquer A organização incrível aqui Do Carnaval em São Paulo Gente, me arruma um microfone aqui Ô, Mário André Ô, Mário André Mário André Muito obrigado, querido Que enredo maravilhoso E que garra que a gente viu tanta mulher bonita Sambando pra caramba É uma cidade Alegria com samba no pé Parabéns A Solange pega no nosso pé Ah, é? É, a gente ensaia bastante durante o ano E nada mais do que apresentar isso na Avenida pra vocês, né? É, e a gente gostou pra caramba Aline, vem cá, Aline Pode vir Pode vir Ei, que esse estúdio tá bonito demais Mocidade Alegre foi uma locomotiva? Uma locomotiva verdadeira Vocês estão preparados pra isso? Oi, gente Cara, eu adorei as boças do Mestre Sombra E ele fez várias Ele é abusado, né? Ele é abusado Aí Olha ele chegando Olha ele, Sombra Vem cá, rapaz Olha, irmão, esse papo é contigo, hein? Parabéns, meu irmão Isso aqui é um grande craque Fica de frente pra câmera Virem pra câmera, isso 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 é um grande craque Que tá completando 29 anos à frente da bateria É, veio de boa outras baterias de São Paulo Se firmou na mocidade Criou sua identidade Sombra, parabéns pela tua qualificação Pela tua sensibilidade Resgatar timbal, repiquimó É, colocar frevo, maracatú Todos os ritmos E mantendo o ritmo puro do jeito que ela é Muito obrigado É uma honra, né? A gente se dedica aí pra esses resultados Esperamos que o público tenha gostado, né? A nossa ideia é essa aí Independente de vir pra disputar um campeonato Eu acho que o público merece um espetáculo Merece se divertir A gente passa muita coisa ruim durante o ano Então a gente tem que fazer uma brincadeira legal É isso aí, vamos ver lá que tá fechando o portão já Olha lá Ah é, vamos pegar agora Tá fechando, gente? Aquela festa Vem acompanhar a festa da tua bateria Da tua escola Vamos lá Passando aqui o último carro Alguns segundos apenas pra fechar o portão, Escobar Pois é Poucos segundos para mais uma grande festa aqui Depois de portão fechado aqui no Iambi Opa, todo mundo de pé direito Vai fechar o portão, minha gente Olha aí, moção A festa da mocidade, Alex Parabéns Comemorando aí mais um trabalho muito bem feito, Karine Bom demais, né, Escobar? Gente, agora que fechou o portão Podem sambar, aproveitar mais um pouquinho Daqui a pouquinho aqui tem Gaviões da Fiel Que vai nos levar pra uma viagem ao infinito A gente faz o intervalo e volta já já Carnaval Globeleza, a festa é de todo mundo A gente vai se ver na Gol